Olá, eu sou Carlos Hermógenes e sejam todos muito bem-vindos ao nosso guia tutorial em vídeo de uso do IRC, o Internet Relay Chat, um antigo protocolo de comunicação que possibilita conversas em chat online com indivíduos e grupos, além do compartilhamento de arquivos, de maneira muito semelhante ao que conhecemos atualmente com o WhatsApp, o Telegram e o Messenger. Eu começo esta apresentação confessando que a decisão de gravá-la não foi simples. A tecnologia do IRC, embora tenha perdido popularidade ao longo dos anos, ainda mantém uma comunidade apaixonada, mesmo sendo um serviço de nicho. Desta maneira, reconheço que esta aula beneficiará apenas alguns poucos interessados, já que atualmente a maioria dos brasileiros com acesso à internet utilizam aplicativos de chat mais modernos, como o WhatsApp e o Telegram. A razão pela qual escolhi abordar o IRC nesta apresentação é a perspectiva a longo prazo. Daqui a 50 anos, é provável que tanto o WhatsApp quanto o Telegram se tornem obsoletos e sejam substituídos por tecnologias mais avançadas, quiçá telepáticas. No entanto, é uma aposta certa que o IRC, criado em 1988, continuará existindo, mesmo que mantido apenas para estes poucos usuários apaixonados. Exatamente sobre esta reflexão que a tirinha do XKCD, edição número 1782, trata e que eu trago aqui para compartilhar com vocês. A nossa apresentação está organizada da seguinte maneira. Iniciaremos dando uma introdução e algumas definições sobre o que é a rede IRC e como ela funciona. Em seguida, partiremos para a parte prática, na qual realizaremos o download, a instalação e a configuração do RackChat, o cliente de IRC que utilizaremos no nosso tutorial. Logo em seguida, teremos toda uma sessão dedicada ao estudo dos comandos do IRC. Nesta parte do estudo dos comandos, tentaremos mesclar a teoria com a prática, executando sempre em um servidor IRC real os comandos que apresentarmos. Nesta parte do estudo dos comandos, iniciaremos conversando sobre os comandos básicos e de servidor, passando então para os comandos de conversa do IRC, tanto de conversas públicas quanto de conversas privadas, incluindo aqui os comandos para envio e recebimento de arquivos. Finalizamos então a parte de estudo dos comandos, comentando um pouco sobre a administração de canais. Em seguida, falaremos sobre os diferentes serviços de IRC que são disponíveis, com ênfase no praticamente universal Nixerve. Na próxima parte do nosso tutorial, daremos uma explicação teórica sobre o funcionamento dos bots DCC e XDCC e como piratas digitais utilizavam essa tecnologia para compartilhar conteúdo protegido por direitos autorais, incluindo uma demonstração prática. Por fim, já teremos algumas considerações sobre privacidade e segurança na rede IRC e só citaremos algumas referências interessantes para tópicos mais avançados, como a criação do seu próprio servidor IRC e bot XDCC. Concluiremos então nossa apresentação mostrando as referências de pesquisa que utilizamos, incluindo algumas leituras excelentes que recomendo caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, começando com a introdução e algumas definições. IRC é a abreviação de Internet Relay Chat, um sistema de bate-papo baseado em texto pela internet, possibilitando conversas em grupo ou individuais, assim como envio e recebimento de arquivos. Criado em 1988, o IRC alcançou o auge de sua popularidade nos meados dos anos 2000, antes de ser gradativamente substituídos por tecnologias mais modernas. Apesar disso, o que foi completamente esquecido e mantém uma base de usuários dedicada. Mas como essa tecnologia opera? O IRC funciona por meio de um modelo cliente-servidor. Para usá-la, necessário um software no seu computador, chamado de cliente. Existem vários clientes IRC disponíveis para Windows, Linux, Mac, Android e até mesmo opções baseadas em navegadores. Neste tutorial, exploraremos o uso do IRC pelo cliente RecChat, escolhido por sua simplicidade e gratuitidade. Mencionamos também o IRC, um cliente tradicional e gratuito, porém complexo, exclusivo para a linha de comando do Linux e considerado padrão da indústria. Além disso, destacamos o MIRC, um cliente utilizado no Windows que por muito tempo foi o mais utilizado no mundo, embora agora dispõe apenas de versões pagas. Mas como funciona a rede IRC? Ao desejar iniciar uma conversa, é necessário conectar-se à internet e iniciar um cliente IRC. Em seguida, conecte-se a um servidor de IRC na internet. Existem vários servidores IRC disponíveis, muitos deles interligados para formar redes de IRC, ou networks. É importante destacar que nem todos os servidores estão conectados entre si, resultando em diversas redes IRC isoladas. Ao se conectar a um servidor, escolha um nome de usuário para identificação no chat e selecione um canal específico ao qual deseja se juntar. Os canais funcionam como grupos no WhatsApp, abrangendo uma variedade de tópicos. Uma vez dentro de um canal, você terá acesso a conversa em andamento. Uma analogia comum compara um canal de IRC a uma festa. Ao entrar, você pode ouvir as conversas em curso, mas não tem acesso ao histórico anterior ou o que acontece após sair. Essa é uma limitação do IRC. No entanto, existem os chamados IRC Bonsers, servidores pagos que mantêm o cliente conectado continuamente, registrando as mensagens para que nada seja perdido. Nesse momento, você pode digitar uma mensagem para enviar ao grupo. Sua mensagem é enviada do seu cliente para o servidor IRC ao qual está conectado, e em seguida do servidor para o servidor, ao conselho das pessoas conectadas ao mesmo canal. Você também pode enviar mensagens para outros usuários dos serviços da rede IRC, seja por meio do servidor ou diretamente pelo endereço IP, o que explicaremos mais adiante. Essa estrutura organizacional da rede IRC é, em última análise, o que determina suas vantagens e desvantagens. Por ser uma rede bastante antiga, há presença diversas desvantagens quando comparada aos seus sucessores. Quais desvantagens são essas? Primeiramente, a IRC aceita apenas texto simples, texto puro, não suportando nem negritos, nem itálicos, nem fontes ou sublinhados. Também não há suporte para emojis, fotos nem vídeos. Além disso, os recursos de privacidade são limitados. A privacidade é primitiva por padrão, com o endereço IP dos usuários sendo público. Algumas configurações incorretas que vocês vão encontrar sendo recomendadas na internet, podem inclusive comprometer seriamente a segurança digital. As mensagens não são salvas, como comentei, resultando na perda de passos e conversas durante períodos offline e na necessidade do uso de IRC bolsas, causas a queira ser contornada esse fato de as mensagens não serem salvas. E a complexidade de uso? Comparado com seus sucessores, o IRC é mais complicado de usar. Inclusive, é o que justifica a necessidade de você estar assistindo uma aula para entender como usar o IRC. E qual que é a vantagem do IRC? Ele tem, certamente, a eficácia comprovada. Após 35 anos, ele continua sendo a escolha de técnicos, cientistas, curiosos, piratas e hackers. E, muito provavelmente, em breve, você que está assistindo se tornará um novo usuário do IRC. Então, interrompemos por agora esta parte mais teórica do nosso guia tutorial em vídeo. E passaremos agora para a prática, na qual mostraremos como realizar o download, a instalação e a configuração do Hackchat, o cliente de IRC que escolhemos para ilustrar a nossa apresentação. Também mostraremos agora a parte dos comandos IRC mais utilizados, mostrando tanto a teoria quanto a prática de uso deles, antes de voltarmos para algumas considerações teóricas na parte final da nossa apresentação. Então, mostraremos primeiramente como fazer a instalação do Hackchat. Deveremos primeiramente visitar o site oficial, hackchat.github.io, nos depararemos com algumas informações sobre recursos disponíveis no Hackchat e sobre o programa em si. Também teremos acesso à documentação do software, nesta página do Read to Docs, onde conseguiremos informações adicionais sobre dúvidas específicas de utilização do programa. Voltando à página do programa, nós clicaremos em Get Download, para escolher o sistema operacional que estamos utilizando e para o qual desejamos realizar o download. Existe a opção para Windows e para Linux, existe a opção de compilar pelo código-fonte, o source-archive, ou instalar via Flatpak. Como estamos no Windows, vamos utilizar a instalação com o instalador de 64-bits do Windows. Você pode escolher a opção que mais se adeque ao seu sistema operacional. Realizamos o download do arquivo do instalador, clicamos nele, e será aberta a janela do instalador. Concordamos com os termos de uso, traço de uma licença geral de NU. Selecionamos o local onde desejamos instalar o Hackchat. Podemos manter tudo na opção normal. Existem algumas opções de acrescentar dicionários para ele corrigir erros gramaticais, que vou deixar desmarcado, que é o padrão, e a opção de alguns plugins para já deixar instalado, e a opção de interface de linguagem, caso queiramos desenvolver ou instalar plugins adicionais. Clicamos em próximo. Esse é o modo portátil. Caso desejamos instalar o Hackchat em um pendrive, por exemplo, podemos simplesmente selecionar localização no pendrive e clicando no modo portátil. Assim, todos os arquivos de configuração do Hackchat ficarão localizados no mesmo local onde nós instalarmos o Hackchat, o que não é o padrão. Clicamos em próximo e em instalar. E agora, esperamos o Hackchat ser extraído e colocado no nosso computador. Podemos concordar dele executar o Hackchat após nós terminarmos o uso desse instalador. E o Hackchat será aberto nessa janela inicial. Agora que nós temos o Hackchat devidamente instalado, poderemos seguir para a parte prática da nossa aula, na qual mostraremos efetivamente como utilizar a rede ERC, e na qual os conceitos teóricos que abordamos na sessão intradutória do nosso vídeo, finalmente tomarão contornos mais sólidos. A primeira coisa que o Hackchat pergunta nessa janela inicial é a informação do usuário, começando com o nickname ou apelido, que é o nome pelo qual você será identificado na rede ERC. Pode ser que o apelido que você esteja tentando utilizar já esteja sendo utilizado ou já esteja cadastrado por outro usuário. Nesse caso, não será possível realizar o seu uso. Nesse caso, o Hackchat vai tentar se conectar utilizando o segundo apelido, a segunda escolha, e caso essa também não funcione, a terceira escolha. Ele também dá a opção de configurar o username ou nome de usuário, uma opção que vocês podem deixar como está ou mudar a seu bel prazer. Em seguida, o Hackchat solicita que você selecione uma network e uma rede ERC com a qual deseja se conectar. Como explicamos na parte introdutória do nosso guia, uma network consiste em um conjunto de servidores ERC conectados entre si. Existem diversas networks, cada uma com suas regras e políticas de uso próprias. E o Hackchat traz aqui uma lista bastante grande de várias networks que podemos escolher para nos conectar. Essa lista não é totalmente completa, de modo que, se não encontrarmos a network que desejamos nos conectar, podemos clicar aqui no botão de Add para adicionar, Remove para remover as que estão aqui presentes, podemos clicar em Edit para editar as configurações de conexão com essa network com a qual queremos nos conectar, realizar a Sortear para colocar toda essa lista em ordem alfabética, ou apertar em Favor para deixar na lista dos favoritos. Se eu, por exemplo, pegar NetworkLibera.chat e favoritar ela, ela vai ficar em negrito, e se eu clicar em Mostrar Favoritos apenas, vai mostrar apenas os networks que eu deixei em Favorito. Então, vamos nesse momento selecionar uma network, por exemplo, a EFnet, para mostrar algumas configurações internas dela com o botão Editar. Então, vejamos a lista de opções disponíveis para uma network qualquer, por exemplo, a EFnet. Clicamos em Editar, e será aberta essa janela com diversas opções de configuração disponíveis. A começar com uma lista dos servidores que compõem essa network. Como vemos, são quatro servidores, mas essa lista pode se modificar. Nós podemos adicionar, remover e editar esses servidores. Nós obtemos a informação sobre o endereço desses servidores no próprio site da EFnet disponível na internet. O que acontece? Como são vários servidores, o EFchat vai tentar primeiro se conectar com esse que está primeiro na lista. Caso ele não consiga, se conectar a network através desse servidor, ele vai tentar se conectar ao segundo servidor da lista, ao terceiro servidor da lista, e assim sucessivamente, antes de apontar que ele não conseguiu, que houve uma falha. Em determinadas circunstâncias, pode ser que nós queiramos tentar nos conectar apenas a um desses determinados servidores, e caso isso não funcione, já encerrar a tentativa de conexão, acusar a falha. Nesse caso, podemos selecionar esse botão de conectar apenas ao servidor selecionado. Ele vai tentar se conectar a esse servidor, se não funcionar, ele já vai parar de tentar, não vai pular para tentar se conectar a um outro. Também existe essa opção para tentar se conectar a essa network automaticamente, e se selecionarmos isso, toda vez que o RackChat for aberto, ele automaticamente irá se conectar a essa network, sem a necessidade de nós selecionarmos ela e apertarmos em conectar. Essa opção é interessante se você for um frequentador assíduo de uma determinada network. Em seguida, o RackChat traz a opção de utilizar a criptografia SSL para todos os servidores nessa rede. É interessante deixar essa opção sempre selecionada, garantindo assim um grau maior de segurança ao se comunicar com esses servidores na rede de IRC. Apesar da criptografia SSL ser praticamente universalmente utilizada hoje na maioria dos servidores IRC, acontece que a maioria desses servidores usam certificados SSL inválidos, de modo que além dessa opção, será necessário marcar essa opção de aceitar certificados SSL inválidos. O que eu acho interessante de se fazer é o seguinte, tentar primeiro se conectar a esses servidores utilizando SSL, restringindo somente a certificados válidos, se não funcionar você marca para ele aceitar certificados inválidos, e caso nada disfuncione você desmarca as duas opções, não utilizando assim a criptografia SSL. Por agora, eram estas as configurações de conexão que eu gostaria de ter apresentado para vocês. Vamos agora mostrar como adicionar uma network que não esteja listada nessa lista, por exemplo, a Brasirc, que é atualmente a network IRC brasileira mais antiga ainda em atividade, cujo site oficial está disponível bem aqui em brasirc.com.br. No próprio site oficial tem aqui embaixo instruções sobre como se conectar ao servidor IRC deles, o irc.brasirc.com.br, nas portas 6667 para conexões não criptografadas com SSL, ou porta 6697 para conexões criptografadas com SSL. Então, vamos vir aqui no nosso Hackchat, clicar em adicionar uma nova network e digitar Brasirc. Esse nome não tem que corresponder ao nome da network, você pode colocar o nome que você quiser, por exemplo, pode deixar a minha network favorito, vai funcionar do mesmo jeito, é só para identificar. Bora deixar Brasirc. Editar. E bem aqui em new server.6697, nós vamos colocar o new server pelo endereço do server, que é irc.brasirc.com.br, e em 6697 vamos deixar, já queremos a conexão que seja criptografada com SSL. Vou deixar aqui desmarcada a opção de aceitar certificados SSL inválidos, para testar como isso funciona. Então, podemos fechar aqui, já está tudo configurado, e clicar em conectar para desconectar a Brasirc. Você pode ver que a conexão falhou, porque o certificado é auto-assinado. Então, podemos voltar aqui em Hackchat, nessa janela que se abriu, lista de network para retornar essa janelinha, editar e aceitar certificados SSL inválidos. Fechar. Conectar novamente. E pronto, conseguimos nos conectar a Brasirc. Neste momento, o Hackchat abriu uma janela, indicando que nós completamos a nossa conexão com a Brasirc, perguntando o que desejamos fazer em seguida, nos dando três opções. Não fazer nada, indicando que nós devemos nos juntar a um canal manualmente depois. Se juntar a um canal especificado, por exemplo, o canal que eu sei que existe é o hashtag Brasil. Ou, abrir a lista de canais do servidor. Neste momento, eu não irei fazer nada, porque iremos agora explicar como funciona a interface gráfica do Hackchat. É possível marcar para ele não exibir essa janela após a conexão, em futuras sessões de conexão que realizarmos. Eu vou deixar essa opção marcada. A primeira coisa que faremos agora, então, será colocar a interface toda em língua portuguesa. Podemos fazer isso vindo aqui em Settings, Configurações, Preferences, Preferências, e selecionando bem aqui em Interface, Aparência, em Linguagem, selecionamos a língua portuguesa brasileira. E clicamos em OK. Ele dá um aviso que algumas configurações somente serão realizadas após a reinicialização completa do Hackchat. Podemos clicar em OK. E vamos reiniciar o Hackchat. Sair e abrir de novo. Ele vai perguntar se desejamos encerrar a conexão. Vamos encerrar a conexão e reconectar quando abrimos novamente. E prontinho, novamente, estamos no Hackchat, totalmente em língua portuguesa. Então, chegamos finalmente à cereja do bolo da nossa apresentação, que é a parte em que mostraremos como conversar via IRC. Tudo no IRC ou são mensagens ou são comandos, de forma que o que não é um comando é uma mensagem. Todos os comandos começam com uma barra para a frente, da seguinte maneira. Barra help, barra clear, barra serve, barra nick, esses diversos comandos disponíveis, vamos listar os principais aqui. Quando você digita um comando, os usuários que estão no mesmo site que você não conseguem ver o comando que você digitou. Mas se por um acaso você esquecer de colocar a barra, isso será tratado como uma mensagem que será enviada para outra pessoa e essa pessoa poderá ver essa mensagem que você enviou. Por que eu estou dando uma ênfase nisso? Pode acontecer de você ter que digitar um comando que vá alguma senha ou alguma informação sensível nele. E se você esquecer de colocar a barra na frente do comando, esse comando vai ser enviado como uma mensagem para os outros usuários que estão participando do mesmo chat que você. Começaremos então conversando um pouco sobre os comandos básicos e de servidor do IRC. Ao longo de toda a nossa conversa sobre comando, manteremos aqui do ladinho o nosso PowerPoint com uma tabela contando os comandos que exploraremos e a ação que eles executam. E aqui do outro lado, a janela do RECCHAT onde executaremos efetivamente esses comandos. Uma dica importante que eu gostaria de dar antes de começarmos é a dica de autocompletar do RECCHAT. Se nós estivermos na dúvida sobre a escrita dos comandos, que são todos em inglês, podemos começar digitando barra. O começo da palavra que vai compor esse comando é apertar a tecla Tab que ele vai autocompletar o nome do comando. Podemos apertar Tab de novo para ver quais opções de autocompletar ele vai dar até dar a opção do comando que desejamos escolher. Começando então com o comando mais importante do IRC que com certeza é o comando Help. O comando Help exibe uma lista dos comandos disponíveis no seu cliente IRC e se você digitar barra Help, lembrando que há necessidade de colocar o barra antes do comando para indicar que ele é um comando. O nome de um comando qualquer, por exemplo, o comando Nick, ele irá imprimir uma ajuda sobre como esse comando é utilizado. Aqui, por exemplo, uso o comando Nick, nickname, altera o seu apelido. Depois do comando Help, outro comando bastante utilizado é o comando barra Clear. Esse comando limpa a conversa do IRC. É muito importante tomar cuidado com esse comando porque uma vez apagando uma conversa, é impossível recuperá-la. Outro comando interessante é o comando barra Server. O que ele faz? Ele se conecta a um dado servidor de IRC, fazendo com que o Hackchat execute efetivamente as mesmas ações que ele faria se viéssemos em Hackchat, clicássemos em lista de redes e selecionássemos uma das redes aqui qualquer. Por exemplo, se quisermos nos conectar ao servidor IRC, IRC.Rizon.net, ao invés de vir no Hackchat e realizarmos todo o procedimento de conexão, podemos simplesmente digitar esse comando, barra Server IRC.Rizon.net. E assim nos conectamos ao servidor IRC da network Ryzen com sucesso. Vamos voltar então com barra Server para o servidor IRC da Brasirc. Brasirc. Outro comando que temos disponível é o comando Nick, que se é reparado nós alterarmos o nosso apelido, como acabamos de ver. Aqui no Hackchat podemos, ao invés de usar esse comando, simplesmente clicar aqui no nosso apelido e trocar para alguma outra coisa que desejemos, por exemplo, Carlos. Você mudou seu apelido para Carlos. Isso tem exatamente o mesmo efeito, a mesma ação, que usar o comando barra Nick, barra Herm para mudar o apelido para Herm novamente. Após entrar em um servidor IRC, muito provavelmente você desejará entrar dentro de um canal, que é onde as conversas estão acontecendo. Para entrar dentro de um canal, entretanto, você precisa saber o nome do canal. E como que nós obtemos uma lista dos canais disponíveis para nós entrarmos dentro de um servidor IRC, utilizando o comando barra list. Da seguinte maneira, barra list. Será aberta essa janela, onde ele gerará uma lista dos diversos canais, contendo o nome, os usuários e o tópico, que é como se fosse a descrição do grupo, a descrição de que tipo de conversas acontecem naquele canal. O Hackchat dá algumas opções, por exemplo, podemos gerar a lista em ordem alfabética, ou gerar a lista classificando por número de usuários, ou gerar a lista separando pelo tópico. Aqui, por exemplo, o servidor da Brasirc, o canal mais frequentado é o Hashtag Brasil, com 41 usuários. Note bem, todos os canais IRC sempre começam com o símbolo de Hashtag, assim que nós identificamos os canais. Tudo que começar com o Hashtag, vai estar te referindo ao nome do canal. Tem aqui também algumas opções para refinar a busca, que eu não vou entrar aqui agora. caso você queira, fique à vontade para explorar após terminar de assistir o tutorial. Vamos entrar, então, no canal Hashtag Brasil. Entramos no canal Hashtag Brasil e vemos que já estão acontecendo várias conversas aqui dentro dele. Alternativamente, ao usar o comando barra list, nós podemos simplesmente vir aqui em servidor e clicar em lista de canais. Vai ser a mesma coisa, como se fosse um atalho. Clicamos em localizar e ele vai procurar os canais. Sempre que você se conecta a um canal, aqui do lado vai aparecer a lista de usuários ativos desse canal. Alternativamente, você pode usar o comando barra names, seguido pelo nome do canal para mostrar uma lista mais extensa de informações sobre os usuários atualmente conectados. Por exemplo, em barra names, Hashtag Brasil. Deixe-me deixar em uma tela maior aqui para mostrar para vocês. E vai aparecer aqui a lista de usuários em Hashtag Brasil. O que eu quero mostrar para vocês é que existem vários usuários aqui mostrados. Por exemplo, o arroba campari, o timalia, o lei de psico. E os usuários, eles seguem uma sintaxe que é a seguinte. Toda vez que começar com arroba, isso significa que isso é um op, que significa channel operator. são como se fossem administradores do canal. Usuários com permissão especial para mudar algumas configurações específicas do canal, expulsar e banir usuários, mudar a descrição do canal. E isso vai seguir sempre uma sintaxe de arroba, o nome do usuário, o nickname, seguido de exclamação, o username, por exemplo, camparia, o username do usuário camparia. e vou mostrar como configurar isso depois. Arroba, o endereço IP, ou o hostname desse usuário. Aqui nós podemos, bora procurar a nós mesmos, por exemplo, aqui, ermo, que é o nosso nickname, exclamação ermo, que é o nosso nome de usuário do sistema de computador, seguido de arroba, o nosso endereço IP, que nesse caso está criptografado, já que estamos usando uma conexão criptografadas, via SSH, com este servidor. Caso queiramos saber mais sobre um usuário específico, podemos sempre dar o comando, ruiz, seguido pelo nome do usuário. Vou dar o ruiz em mim mesmo, para saber algumas informações a mais sobre mim. Esse ruiz vai ser o que os outros usuários também verão, caso eles deem o ruiz em mim. Então ele vai dizer aqui que, ermo, esse é o meu endereço completo de usuário, eu estou conectado com o nickname Hermo, com o username Hermo, na máquina com o endereço IP criptografado, que é essa longa lista de caracteres. E o meu nome real não foi fornecido, o meu nome real está como real name. Está conectado de, aí aqui está dizendo qual que é o computador do qual eu estou conectado, o endereço IP do computador pelo qual eu estou conectado, criptografado, é claro. Aqui em seguida vem dizendo os canais aos quais eu estou conectado, eu estou participando, no caso estou participando apenas do canal hashtag Brasil. E o servidor pelo qual estou me conectando, essa network IRC, nesse caso servidor IRC.brasil.com.br. Seguido de mais algumas informações adicionais. Alternativamente, nós podemos obter essas mesmas informações, aqui na listinha do lado, clicando no usuário, do qual desejamos obter as informações, e verificando aqui, que o nome verdadeiro e o real name não está configurado, o nome completo de usuário, estou no usuário Hermo, arroba o meu endereço IP, minha conta desconhecida, servidor que eu estou conectado, e qual foi a última mensagem. Podemos também dar um ruiz nele, ele vai simplesmente digitar o comando ruiz, seguido pelo nome do usuário. Isso é útil para aqueles usuários com um nome muito complicado. Vou mostrar uma configuração interessante agora, que é configurar o nosso nome real, que eu vou querer estar exibindo aqui. e nós vamos vir em configuração, preferências, e conversando avançado. Em nome verdadeiro, bora digitar o nosso nome verdadeiro. Real name, em vez de real name, vou deixar Carlos Hermogenes e dar um OK. Eu vou ter que me desconectar e reconectar ao Brasirc, usando o comando barra server, barra Brasirc, para que ele retomar essa conexão. E quando eu me reconectar de novo, e entrar no canal Brasil, eu vou ter aqui, que eu vou ter, que o meu usuário, já vai estar usando o nome verdadeiro de Carlos Hermogenes, que é o meu nome verdadeiro. Outro comando interessante, que não é assim tão usado, só que é um comando importante, é o comando barra away. O que é que o seu comando faz? Ele deixa uma mensagem de AFK, uma mensagem avisando que você está longe do teclado. Assim, se alguém tentar te mandar mensagem, diretamente essa pessoa vai ser avisada, olha, esse usuário está conectado atualmente na rede IRC, está com o computador ligado, só que ele não está prestando atenção, ele está fazendo outra coisa. Por exemplo, eu posso botar um away, deixar uma mensagem dizendo, vou ficar fora por um tempo. Essa mensagem não será exibida aqui no chat, só que se alguém tentar entrar em contato comigo diretamente, a pessoa vai receber uma mensagem dizendo que eu estou longe do chat. Alternativamente, você pode fazer isso simplesmente vindo aqui em servidor, e clicando em ausentar-se. Para se desausentar-se, você clica aqui novamente, ausentar-se, desausentar-se. Se você tentar dar um away pelo comando, ele não vai deixar. Para você voltar, você tem que dar o comando hashtag back. Uma vez que você esteja satisfeito com a sua conversa no IRC, você pode sair do servidor, usando o comando barra kit. Você pode deixar uma mensagem de despedida opcional, por exemplo, tchau pessoal, foi bom falar com vocês. E apertar ENTER e você vai sair do... se desconectar da sessão no IRC. Alternativamente, também, você pode vir aqui em servidor e clicar em desconectar. Bora fazer pela via linha de comando. Pronto, já fui rapidamente desconectado. Vou mostrar agora alguns comandos do servidor. São comandos que vamos explorar rapidamente. Só me reconectar novamente ao servidor. Eu estou com o Brasil, que aqui eu posso clicar simplesmente em reconectar. Esses comandos funcionam mesmo fora de um chat. O comando links, ele vai mostrar servidores disponíveis nessa rede IRC. Como nós vemos, são vários servidores que estão compondo a Brasirc. Brasirc do irc2.brasirc.com.br, irc.brasirc.com.br, irc.bigua.org, cada um desses links aqui é um servidor que está compondo a network da Brasirc. E nós poderemos acessar a Brasirc através de cada um desses servidores. Também temos o comando barra admin, que vai mostrar informações sobre o servidor. Aqui, por exemplo, ele vai dizer informação administrativa para o IRC, para o Brasirc, o responsável Antônio Costa, que é o nickname Bigua, e ele está disponível para contato nesse e-mail, bigua.brasirc.com.br. E o último comando de servidor que eu gostaria de mostrar antes de irmos para os comandos de conversa é o comando message of the day, M-O-T-D. Ao ser utilizado, ele vai mostrar uma mensagem de introdução ao servidor com o qual você está se conectando. Geralmente, ele vai dizer um site oficial no qual você pode obter mais informações, as regras de uso desse servidor IRC, e algumas informações adicionais, além dos tipos de serviços que estão sendo disponibilizados nessa rede IRC. Então, terminamos de explicar os comandos básicos desse servidor. Vamos partir, então, para os comandos utilizados para realizar conversas públicas nos canais. A começar com o comando join, hashtag, nome do canal, que altera o nosso canal atual. Como nós vimos, é possível pesquisar e entrar em um canal usando o comando list, e selecionando o canal que desejamos entrar, por exemplo, o hashtag ajuda, e clicando em entrar no canal. Se você conhecer o nome do canal, é possível entrar nele usando o comando join, digitando o nome do canal, por exemplo, hashtag ajuda, e nós vamos entrar no canal hashtag ajuda. Uma coisa que eu não comentei sobre canais é que todo canal possui um tópico, que é uma mensagem que é exibida toda vez que você entra nele. Por padrão, você pode ver o tópico, uma barra de tópico mostrando o tópico, clicando bem aqui em ver barra de tópico, e essa barra com uma mensagem de tópico do canal vai ser sempre exibida para todo e qualquer canal que você tiver entrado. Uma vez dentro do canal, para voltar para o canal hashtag Brasil, podemos enviar uma mensagem simplesmente digitando qualquer coisa, sem ser precedida de uma barra. Tudo que não tiver uma barra na frente, é uma mensagem, e será avista pelos outros participantes do canal. Por exemplo, vamos mandar uma mensagem dizendo Vamos agora conversar sobre os comandos de conversa privada e de envio e recebimento de arquivos pelo IRC. Sempre que quisermos mandar uma mensagem privada para alguém, por exemplo, esse usuário que acabou de entrar nós digitamos o comando barra msg de mensagem o apelido da pessoa e a mensagem que queremos enviar. Olá! Essa mensagem será enviada para essa pessoa e somente essa pessoa poderá ver essa mensagem. Reparem bem, isso não abriu uma janela exclusiva para conversa com essa pessoa. Se nós quisermos fazer isso, nós podemos clicar no nome da pessoa bem aqui, por exemplo, Latsuhi Boshi e iniciar a conversa para abrir uma janela de conversa. Assim, Olá! De novo, tudo que nós digitarmos será mandado como na forma de uma mensagem sem ter a necessidade de colocarmos o comando barra msg na frente. Também podemos abrir essa janela adicional usando o comando carry que inicia uma conversa privada em uma nova janela seguido pelo nome do usuário. Natsuhi Boshi e ele vai abrir essa nova janela como conversamos anteriormente. Até agora, fazendo uso dos comandos msg e carry, essas conversas que são enviadas elas passam através do servidor da Brasirc e o servidor IRC com o qual estamos conectados. Existe, entretanto, uma maneira de nós realizarmos uma comunicação direta de cliente para cliente IRC, a chamada DCC, Direct Client to Client. Utilizando esse protocolo, as comunicações não irão passar pelo servidor da Brasirc sendo realizadas diretamente entre o meu computador e o computador da pessoa com a qual estou conversando. Como é possível realizar esse tipo de comunicação? Para isso, nós usamos o comando barra, DCC, chat e o apelido da pessoa com a qual queremos nos comunicar. Por exemplo, aqui, o Natsuhi Boshi. Será enviado um pedido de comunicação direta. Ele vai receber uma... aparecerá na tela dele uma janela como essa e ele deverá clicar em Aceitar. Vamos esperar ele se aceitar. Pois bem, ele aceitou e aparece aqui no prompt DCC chat estabelecido com o Natsuhi Boshi e o horário que foi estabelecido. Antigamente, em versões antigas do próprio Hackchat ou em outros clientes de IRC, para mandar uma mensagem na tela velha dessa conexão DCC que estabelecemos, era necessário usar o comando DCC igual o apelido da pessoa com a qual você está se comunicando, por exemplo, o Natsuhi Boshi e a mensagem Olá, estamos nos comunicando diretamente agora. Comunicando diretamente agora. Isso já caiu por terra, pelo menos no cliente Hackchat. Basta, uma vez estabelecida uma conexão DCC, digitar a mensagem que você deseja e ela será enviada através do DCC. Oi, estamos conversando diretamente agora. Você pode vir aqui em ferramentas, por exemplo, e ver em conversa direta que foram enviados 42 bytes, ou seja, 42 caracteres o que é equivalente ao tamanho dessa conversa que enviamos agora. Uma vez que você esteja satisfeito com a conversa DCC, você pode simplesmente apertar em cancelar aqui ou digitar os comandos DCC, close, chat e o apelido da pessoa com que você está se comunicando, Natsuhi Boshi, nesse caso. chegamos agora a um ponto quente da nossa apresentação no qual ensinaremos a enviar e receber arquivos pela rede IRC, utilizando para isso a tecnologia do Direct Client to Client. Como que isso é feito? Para enviar um arquivo simplesmente utilizaremos o comando DCC send e para receber um arquivo o comando DCC get. Então, nós temos aqui um arquivo chamado arquivo de exemplo .txt localizado na pasta download do nosso computador que nós iremos enviar para o Natsuhi Boshi com o qual estamos mantendo o chat. Então, vamos digitar o comando DCC send o apelido do nosso destinatário que é o Natsuhi Boshi e o nome do arquivo arquivo de exemplo. É importante colocar o nome com extensão do arquivo o caminho completo do arquivo e apertar enter. Na janela do computador do Natsuhi Boshi irá aparecer uma solicitação perguntando você deseja aceitar esse arquivo? Aí ele deverá apertar sim eu aceito. Aqui ele apertou e pronto o arquivo foi enviado 18 bytes e ele já recebeu o arquivo vamos então perguntar para ele você recebeu o arquivo e o processo para receber um arquivo como que isso é feito? Na maioria dos servidores IRC o envio de arquivos pelo protocolo DCC está desabilitado por padrão e você primeiro tem que afirmar avisar ao servidor que você aceita receber arquivos de um estranho vou dar um exemplo vou pedir agora para o Natsuhi Boshi me enviar um arquivo ele me avisou que ofereceu só que não chegou nenhum aviso para mim falando que ele está tentando me enviar um arquivo mas se eu vir bem aqui no Brasil IRC o servidor vai me dar um aviso que esse usuário Natsuhi Boshi está tentando me enviar um arquivo só que eu não estou aceitando arquivos dele então o que eu tenho que fazer eu venho aqui digito DCC ALOL de permitir mais e o nome do usuário de quem eu estou tentando receber esse arquivo que é Natsuhi Boshi e ele vai ser adicionado na minha lista de ALOL eu vou ter que pedir então para ele reenviar o arquivo agora que ele está adicionado na minha lista e pronto eu recebi o pedido para aceitar o arquivo eu posso cancelar aceitar ou continuar vou clicar em aceitar e vai salvar ele aqui na minha pasta downloads pronto o arquivo recebido e já dentro da minha pasta downloads é assim que você via e recebe arquivos via IRC e era isso que eu tinha para passar para vocês sobre conversas privadas só pedirei desculpa por ter enchido a minha tela com chats que podem ter confundido vocês eu confesso que eu fiquei um tempo aqui tentando enviar o arquivo até descobrir que o problema era a configuração do DCC ALOL uma vez que a gente tenha terminado de receber o arquivo do usuário desejado a gente pode dar novamente vou dar um click aqui um DCC ALOL e ele vai exibir a lista de usuários com os quais temos confiança de receber arquivos via DCC se quisermos remover agora o usuário da lista podemos dar um DCC ALOL menos lembrando que a gente tinha dado um mais antes para acrescentar na lista agora damos um menos para retirar Natsu Hiboshi e ele foi removido na nossa lista DCC ALOL a minha dificuldade com isso foi porque não são todos os servidores que tem esse serviço DCC ALOL ele é uma camada de segurança adicional que alguns servidores tem a cortesia de te fornecer e aconteceu que eu desconhecendo a existência dele acabou em vez de me ajudar me prejudicar nesse caso nessa próxima parte do nosso tutorial ensinaremos alguns comandos que a maioria de vocês não chegará a utilizar mas que são muito importantes para o correto funcionamento do ERC que são os comandos de administração de canais a começar com o comando para criar um canal você simplesmente dá um join em um canal que não existe vamos criar aqui por exemplo o canal teste 2023 agora eu estou falando em teste 2023 foi criado esse canal dentro da Brasirc e eu sou um Ops operador do canal em muitos servidores e networks e IRC canais que são criados por usuários que não tem e-mail cadastrado são apagados após esses usuários deixarem o servidor é o meu caso agora eu estou com essa conta Hermo no Brasirc só que eu não tenho o meu e-mail cadastrado aqui vou ensinar a fazer isso depois na parte de serviços do IRC e também em muitos servidores para criar um canal persistente que não seja apagado após você deixar deslogar é necessário mandar uma mensagem para um boot um serviço do IRC chamado Chanserve mandando uma mensagem com barra MSG como se fosse um usuário normal Chanserve que é o nick desse usuário que na verdade é um robô que administra os canais do servidor e você pode pedir ajuda com o Help ele vai dar diversas instruções de como você cadastrar um canal em outros servidores mais antigos ou que não tem um serviço de Chanserve você simplesmente faz como eu fiz dá um join e se junta a um canal que não existe que não tem um nome já cadastrado existente cada canal possui um tópico que é uma mensagem que é exibida a um usuário cada vez que ele entra no canal o nosso canal normalmente está sem tópico vamos alterar isso usando o comando barra tópico e digitar uma mensagem de tópico por exemplo este é um canal de teste e pronto o tópico do canal foi alterado para este é um canal de teste toda vez que um usuário se logar ele verá essa mensagem de este é um canal de teste agora eu pedi para o amigo com o qual estava conversando antes o Natsu Riboshi para entrar no canal que eu criei vamos dizer que o Natsu Riboshi começa a fazer bagunça gerar mensagens que estejam incomodando os outros eu posso dar um kiki para expulsar o Natsu Riboshi temporaneamente com o comando barra kiki e o apelido nele Natsu Riboshi e pronto ele foi chutado do canal esse chute do canal não é permanente de modo que ele pode simplesmente entrar de novo usando o comando join hashtag o nome do canal assim ele entrou novamente em seguida nós teremos toda uma sessão especial para falar sobre os comandos mode de canal que exibe e altera os modos de canais e de usuários vamos mostrar como isso funciona agora os modos de canais são configurações especiais que são aplicadas a um canal e que alteram seu comportamento e também as permissões que os usuários individuais tem para alterar as configurações de um canal então nesse slide nós apresentaremos apenas os principais modos de canais existem outros só que esses são os mais utilizados primeiramente você pode consultar quais modos seu canal está utilizando atualmente usando o comando barra mode hashtag e o nome do canal no caso é teste 2024 vemos aqui que o nosso canal está usando o modo N e o modo S podemos fazer isso também visualizar clicando em ver e botões de modos dos canais esses botões permitem você clicar aqui nos modos de canais e ligar e desligar esses modos de maneira muito mais fácil e intuitiva do que ficar digitando comandos manualmente aqui no nosso tutorial mostraremos porém a digitação manual desses comandos para explicar um pouco melhor como eles funcionam começando com os modos S e modo P S de secreto e P de privado quando aplicados em um canal ambos fazem com que o canal desapareça da lista que é gerada quando se usa o comando barra list o canal não será listado aqui se estiver com o modo S ou o modo P configurado como adicionamos esse modo ao nosso canal usamos o comando mode hashtag canal no caso nosso canal do S2024 e usamos o símbolo de mais se quiséssemos remover usaremos o símbolo de menos mas queremos adicionar a flag de S de secreto ou P de privado existe uma diferença pequena entre as duas mas eu vou preferir o secreto nesse caso e foi adicionada a flag S de secreto no meu canal outra flag que podemos utilizar é a flag N que já está configurada no nosso canal o que essa flag N faz ela impede que mensagens externas sejam enviadas em lote aos usuários participantes de um canal por exemplo o canal do Brasil que hashtag Brasil existem 42 usuários ativos nesse canal eu poderia caso eu quisesse mandar uma mensagem para todo mundo uma mensagem privada individual para todo mundo usando o comando MSG o nome do canal Brasil e mandando um oi o que eu não vou fazer esse é um comportamento que iria incomodar 42 pessoas muito rápido poderia servir como meio de propagação de spam então é interessante deixar o modo N de não permitir mensagens externas sempre ligado você pode ligar e desligar ele do mesmo modo que mostramos para o comando anterior usando o mode nome do canal teste 2024 mais ou menos N a flag T que vem seguida quando ligada faz com que somente os administradores do canal consigam mudar a frase tópico a frase tópico por exemplo aqui no nosso canal é este um canal de teste como como não temos a flag T ligada então qualquer usuário do canal conseguiria mudar o tópico do nosso canal simplesmente digitando tópico e digitando um novo tópico qualquer para impedir isso restringir para que somente administradores do canal consigam alterar o tópico nós usamos o comando mode nome do canal que é teste 2024 e mais T para bloquear o tópico ou clicamos aqui nesse t vai ter o mesmo efeito tt como nós podemos ver atualmente só existe nós como administradores desse canal o administrador ele tem o poder de alterar todas essas flags alterar os modos de canal expulsar e banir permanentemente novos usuários adicionar e remover outros administradores vamos dizer que eu queira dar o poder de ser um administrador para o natsu hiboshi eu posso usar o comando mode o nome do canal teste 2024 mais o de operador do canal e o nome do usuário que eu quero dar o poder de administrador natsu hiboshi e o natsu hiboshi ganha uma bolinha verde do lado dele dizendo que ele é um administrador do canal é importante ter muito cuidado com quem você dar esse poder porque o natsu hiboshi agora se quisesse ele poderia tirar minha permissão de administrador do canal e me expulsar do canal roubando assim o canal de mim então se você preza tem se importa com propriedade dessas coisas você tem que tomar cuidado com quem você confia alternativamente você pode simplesmente clicar no usuário que você quer dar ou tirar o poder de ser um operador do canal e clicar em mais ou menos simples assim outra flag muito usada no canal é a m de canal moderada quando o canal tem a flag m ativada você pode ativá-la simplesmente clicando aqui no m ou digitando o comando completo mode nome do canal teste 2024 mais m somente as pessoas que são op administradores do canal ou que são dadas uma voz tem poder de mandar mensagens as outras somente podem olhar mensagens que as pessoas que tem permissão de falar enviaram esse modo é muito interessante para por exemplo um canal de irc de uma conferência em que os palestrantes podem estar conversando no chat e os espectadores apenas ouvindo como você dá permissão para alguém falar você usa o comando mode o nome do canal teste 2024 mais verde dar a voz e o apelido dessa pessoa vamos dar a voz para o Natsuhiboshi e agora ele está com a bandeirinha azul quer dizer que ele tem voz para falar mesmo que canal sendo moderado se tivesse outros usuários sem voz eles não conseguiriam enviar mensagens no pessoa que eu quero dar e dar ou retirar a flag V de voz vou retirar a flag de voz e deixar meu canal não moderado tirando o M aqui assim todo mundo vai poder falar outra flag bastante utilizada é flag invite que torna o canal acessível apenas para convidados você pode adicionar essa flag clicando aqui no botão de ir ou digitando manualmente o comando mode nome do canal teste 2024 mais id invite fazendo isso somente pessoas que forem convidadas para o canal poderão ter acesso a ele este comando é muito utilizado junto com as flags de secreto e privado porque assim além de não aparecer na lista de canais de um servidor somente pessoas convidadas poderão ter acesso a esse canal muito útil para canais de empresas organizações instituições em que você não quer que pessoas alheias ao seu projeto ao seu serviço que você está oferecendo tenham acesso às mensagens que vocês estão discutindo e como é que se convida uma pessoa bastante simples você usa o comando invite o apelido da pessoa que você quer convidar por exemplo o Natsuhi Boshi e hashtag o nome do canal teste 2024 essa pessoa vai ser convidada para entrar no canal e conseguirá entrar no canal normalmente sem maiores dificuldades como se fosse um canal normal ela apenas precisará para isso saber o nome do canal outra opção que temos disponível é flag L de limite também está disponível aqui nas opções rápidas podemos clicar e isso limita o número máximo de usuários por exemplo se não quisermos que a confesa fique muito lotada podemos definir o máximo mais L e o número de pessoas que nós queremos que mil pessoas possam participar do canal de uma vez se o canal estiver lotado com mil pessoas a pessoa que for número mil e um vai ser barrada e terá esperar até outra pessoa sair isso é interessante para manter a conversa organizada porque muitas pessoas conversando em um lugar só pode dificultar você acompanhar a linha de raciocínio do que está sendo falado outra flag que é utilizada bastante também em conjunto com as flags secreto privado e invite de canal apenas para convidados é flag k de keyword palavra chave quando essa flag está ativada somente para entrar no canal é necessário digitar uma senha no comando join por exemplo vamos acrescentar uma keyword senha a senha vai ser senha ou podemos fazer a mesma coisa usando o mode nome do canal mais que e senha certo senha para entrar no canal a pessoa vai ter que entrar com o join nome do canal teste 2024 e a senha que no caso é senha e ela vai fazer isso e entrar no canal se ela não digitar senha ou digitar incorreto ela não vai conseguir entrar no canal a última flag que nós mostraremos nos modos de canal na verdade é modo de usuário a flag B utilizada para banir permanentemente uma pessoa do nosso chat como que ela funciona nós digitamos mode nome do canal teste 2023 caso mais B banimento e aqui não vai vir apenas o nickname o apelido do usuário vai vir nickname exclamação username que do qual a pessoa está conectando arroba o hostname que é o endereço IP ou endereço de acesso do computador pelo qual a pessoa está conectando ao servidor IRC essas informações não são imediatamente disponíveis nós precisamos buscá-la como utilizando o comando rois o nickname natsu hiboshi que é o nickname do usuário que queremos obter essas informações e vai estar tudo aqui o nickname o nome de usuário no computador pelo qual está se conectando e o endereço IP ou hostname do computador pelo qual está se conectando então iremos gerar uma regra de banimento para essa pessoa como usando comando 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 mod o nome do canal IRC mais B a flag para adicionar um banimento iremos criar uma regra de banimento vamos criar uma regra natsu hiboshi exclamação natsu hiboshi arroba esse hostname aqui esse processo todo bastante complexo pode ser complicado ainda mais utilizando caracteres coringa para dificultar ainda mais o retorno dessa pessoa podemos ao invés de deixar natsu hiboshi usar qualquer pessoa com qualquer nick que tenha o nome de usuário natsu hiboshi ou colocar um coringa aqui para impedir que qualquer pessoa conectada deste hostname tenha acesso gerando regras cada vez mais personalizadas para impedir essa pessoa de retornar ao nosso servidor simplesmente colocando de computador por exemplo esse processo pode ser automatizado simplesmente clicando no nome da pessoa vindo em operador chutar banir escolhendo uma das diversas regras que já tem prontas aqui disponíveis simplesmente para escolhermos e clicarmos vamos banir o natsu hiboshi uma vez banido nós podemos dar um clique nele para definitivamente expulsá-lo da sala clique e o nome dele o nome de usuário hatsu hiboshi pronto ele foi chutado efetivamente impedido portanto de retornar e se nós quisermos desbanir alguém mesma coisa molde nós usamos molde mais b e o nome do canal teste 2023 para ver quais são as regras de banimento atualmente em vigência vamos copiar a regra de banimento que queremos apagar e usar molde nome do canal teste 2023 menos b colar essa regra de banimento pronto removi o banimento do natsu também vindo aqui nessa botão B estaria aqui o banimento a lista de banimentos disponíveis e nós simplesmente escolheremos o dele e clicaremos em remover vamos falar agora um pouco sobre os diferentes serviços IRC que estão disponíveis os serviços IRC consistem em bootes especiais com os quais nós conversamos e dessa conversa ele irá registrar nesse servidor IRC algum privilégio alguma proteção que nos será garantida existem diversos serviços IRC disponíveis mas alguns são mais comuns o chan server um serviço para administração de canais que podemos utilizar para garantir a posse e a manutenção da posse de um canal o nick server com o qual registramos o nickname o memo server utilizado para gravar e enviar mensagens usuários offline e o oper server utilizado pelos operadores do IRC para administrar o servidor então como nós fazemos uso desses serviços nós mandamos mensagem para eles como se fosse um usuário comum com comando msg por exemplo msg nick serve nós podemos pedir ajuda ao nick serve ele vai mandar uma ajuda com diferentes comandos que ele aceita o comportamento dos diferentes serviços mesmo que tem o mesmo nome vai variar dependendo da rede do servidor com o qual você está conectado de modo que o nick serve do brasil vai ser diferente do nick server de outro servidor IRC qualquer vamos ilustrar apenas aqui o modo de cadastro e de login de um nick que é mais ou menos parecido em qualquer servidor IRC com qual você se conecte após estarmos logados no servidor IRC utilizando o nick nós usamos um msg para mandar uma mensagem para o nick serve a register e nós informamos uma senha seguida de um endereço de e-mail e-mail arroba e-mail ponto com ao clicar em enter será enviado para esse e-mail instruções adicionais para completar o seu cadastro uma vez cadastrado assim que nós logarmos no nosso servidor IRC nós utilizamos o comando msg nick serve identify o nome da nossa conta o nome do nosso nick no caso o ermo e a senha que nós configuramos apertamos enter e nós estaremos logados nesse servidor com o nickname cadastrado como eu comentei o comportamento exato do nick serve também de qualquer outro serviço IRC varia dependendo do servidor então não cabe aqui eu dar uma aula para vocês de como isso funciona no Brasil que sendo que existem disponíveis para vocês então vou mostrar como vocês conseguem aprender como funciona o servidor que vocês escolherem vocês podem simplesmente mandar como comentei uma mensagem para o serviço que vocês querem pedindo ajuda com 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 help para ele ou vocês podem avaliar na mensagem do servidor com qual você se conectou geralmente vai ter um link para um website onde estarão disponíveis maiores instruções sobre como os diferentes serviços disponíveis funcionam é possível também automatizar o processo de entrar no servidor e ter que contatar o NICSERV para informar a sua senha de usuário cadastrado vindo na lista de redes e bem aqui na opção de editar adicionar a sua senha e o método de autenticação tem vários disponíveis e você tem que avaliar caso a quase qual vai funcionar geralmente esse default funciona você pode deixar no default e usar a senha colocar assim aqui então agora que nós terminamos a sessão do nosso guia tutorial em vídeo dedicada ao estudo dos comandos essenciais da rede IRC eu gostaria de trazer algumas considerações sobre a segurança e privacidade nessa rede a começar com a informação de que a rede IRC não é anônima por que isso toda vez que você se conecta a um servidor ou uma network da IRC o seu endereço IP se torna público para todas as outras pessoas que estão utilizando essa network esse servidor da IRC além disso as mensagens por padrão não são criptografadas de ponta a ponta e a maioria dos servidores apesar de aceitar um tipo de criptografia chamada SSL tem certificados criptográficos Apesar dessas limitações existem sim maneiras de aumentar o anonimato e a segurança quando utilizando a rede IRC A primeira delas é sempre que possível preferir conexões criptografadas via SSL com esses servidores e se atentar à validade dos certificados o que nem sempre é possível porque como eu comentei esses certificados são inválidos mesmo assim é preferível utilizar um certificado inválido do que não utilizar nenhum certificado nenhuma criptografia também é possível realizar as conexões da rede IRC através de uma VPN ou da rede Tor o que é proibido em muitos servidores é possível também utilizar esse protocolo chamado OTR que criptografa as mensagens de ponta a ponta entretanto ele vem com muitos inconvenientes é necessário a instalação de um plugin no seu cliente IRC e tanto remetente quanto destinatário das mensagens precisa estar utilizando esse plugin e esse plugin não funciona em chats públicos apenas em chats privados e por fim a mensagem final dessa parte de segurança e privacidade na rede IRC é que o melhor adiviro sempre ao usuário e você vai proteger muito mais a sua anonimato e segurança evitando compartilhar informações que comprometem a ser anonimato e segurança na rede IRC Iniciaremos agora uma nova sessão do nosso guia em vídeo tutorial no qual explicaremos como a rede IRC através dos protocolos DCC e XDCC pode ser utilizada para compartilhamento de arquivos inclusive protegidos por direitos autorais através da internet constituindo assim um meio para a realização da pirataria digital Na sessão anterior deste guia exploramos o protocolo Direct Client to Client DCC Este protocolo e sua atualização para o mais moderno XDCC Extended DCC foram e continuam sendo amplamente utilizados para o compartilhamento de arquivos protegidos por direitos autorais através da rede IRC Nesta parte do guia demonstraremos algumas das maneiras como este processo ocorre enfatizando que não nos responsabilizamos pelo uso que possa vir a ser feito deste conhecimento Apresentamos uma imagem ilustrativa do processo de download de arquivos via IRC Pedimos desculpas pela qualidade da figura pois o artigo original é antigo e não encontramos uma versão de melhor qualidade Na imagem 4 computadores executam clientes IRC conectados a um servidor IRC Além do servidor IRC todos estes computadores estão conectados a um servidor ou site de lockup de arquivos na internet este site liste o servidor o nickname e os arquivos que um computador com um cliente está compartilhando Após consultar este site de lockup o usuário de um computador que deseja baixar um arquivo entre em contato com o cliente que está compartilhando através do protocolo DCC ou XDCC este computador seja através da interação direta do usuário através de um bot o que geralmente é o que ocorre envia então o arquivo desejado via DCC ou XDCC É bastante comum que estes bots sejam executados em computadores de empresas ou universidades que foram hackeados garantindo assim internet e conexão de alta velocidade e adicionando mais uma camada de legalidade anti-ética a todo este processo Como demonstração de como isso tudo funciona na prática irei agora baixar um episódio de um anime através de um boot XDCC hospedado online por meio da comunicação com ele por meio de um servidor IRC Como este procedimento tem implicações éticas e legais duvidosas a todo momento eu vou estar obfuscando escondendo o nome que possa levar a identificação de onde está hospedado esse boot e esse servidor o primeiro passo nisso tudo é encontrar na internet um site um servidor de la copie que vai me dizer onde esses arquivos estão localizados onde como eu consigo entrar em contato com esse boot para enviar os arquivos eu já tenho aqui o site ele me fala para me conectar num servidor IRC específico em um canal IRC específico e é isso que eu farei agora uma vez dentro desse canal dentro desse servidor IRC eu simplesmente entro em contato com o boot solicitando o arquivo através do enviando para ele uma mensagem MSG o nome do boot xdcc send para me enviar e o número do pack que é para ele me mandar bem aqui do lado tem o nome do anime e o número do pack correspondente eu simplesmente copio essa mensagem copiar colo no cliente IRC e o boot irá me enviar o arquivo pelo protocolo xdcc eu simplesmente clico em aceitar e ele vai ser colocado na minha pasta de downloads é só esperar nem todos os boots dcc e xdcc funcionam da mesma forma de maneira que você terá que ver instruções específicas para o serviço que você desejar está utilizando por exemplo existe um outro boot muito conhecido para download de ebooks iria acessar agora o servidor e o canal IRC no qual esse boot está hospedado nele diferentemente você digita arroba search para buscar um ebook digita uma palavra chave desse ebook por exemplo paranormal e o boot irá fazer uma pesquisa de todos os livros que contém a palavra paranormal no livro no título clico em aceitar ele vai mandar para minha pasta downloads esse arquivo com os resultados que ele encontrou eu vou abrir esse arquivo que é um txt e eu simplesmente copio e colo a descrição o título do arquivo que me agrade mais e colo dentro do meu chat IRC ele irá então me enviar o arquivo eu simplesmente concordo em receber o arquivo e salvá-lo na minha pasta downloads simples assim aceitar arquivo recebido eu abro a pasta e o arquivo epub já está aqui dentro da pasta de downloads então nós encerramos este guia em vídeo tutorial apresentando algumas referências para você que quer se aprofundar em aspectos mais avançados do uso da tecnologia IRC um desses tópicos avançados que pode ser realizado é a criação do seu próprio servidor de IRC utilizando aplicativos de software livre populares como Unreal IRCD INSP IRCD e CH IRC o passo a passo para realização do procedimento de criação de um servidor IRC que é um procedimento avançado está disponível nesses tutoriais que eu deixo a referência aqui também é possível que você crie seu próprio boot xdcc utilizando um aplicativo chamado Eurofair Dinox disponível gratuitamente nesse link do GitHub e que tem um excelente tutorial cobrindo a instalação dele disponível nesse PDF também é um procedimento avançado que foge ao escopo do objetivo deste tutorial são estas as referências bibliográficas que utilizamos para elaboração da nossa apresentação sendo que as principais são as três primeiras e destas esta segunda é uma referência praticamente obrigatória todas elas disponíveis gratuitamente nesse excelente site IRCHelp.org também disse citado aqui o excelente canal do youtube do Slack Jeff onde ele fala de IRC e mais algumas coisas relacionadas à tecnologia da computação e eu achei esse vídeo na internet bastante interessante que o autor ele se propunha explicar o funcionamento e os princípios da rede IRC a partir de uma paródia de um hip hop que foi uma referência que eu achei bastante interessante e engraçada também tem uma referência secundária aqui que vale a pena dar uma olhada referida só que o principal mesmo são as referências primárias que eu deixei no slide anterior eu agradeço a todos pela atenção que vocês despenderam a esta aula até o momento muito obrigado e até uma próxima é isto